O sentimento muito bom e o sentimento que os músicos passaram para nós, os artistas. Estive em todos os shows presente, a gente acompanhou, viu a alegria e a emoção das pessoas voltarem. A gente estava fechando os números agora aqui, 355 pessoas envolvidas na organização desse evento. Então a gente movimentou mão de obra, as bandas movimentaram a economia da cidade. Então a gente mostrou que esse evento cultural, além de resgatar a cultura do nosso estado, movimentou a cultura. Então assim, a economia foi movimentada pelo setor cultural, isso que é importante. A gente espera no próximo, Canto da Primavera, a gente poder contar com mais pessoas. A gente tinha vários protocolos sanitários, a gente tinha restrição de pessoas nos espaços, e o que não puderam é a gente ter públicos grandiosos aqui no evento. A gente espera o ano que vem, sem essa pandemia, a gente consiga ter esse espaço aberto para a população poder vir tranquilamente, trazer a sua família sem receio para curtir os shows. E a gente espera o ano que vem de novo, com artistas goianos, valorizando a cultura da nossa terra. Olha, a primeira coisa é a emoção de estar aqui, presencial, colocando os pés em Pirinópolis, com uma equipe gigante e uma equipe totalmente entregue, feliz, emocionada de estar aqui. Foram, no mínimo, uma semana de montagem, são montagens grandes. Nós estamos num período de chuva, então teve essa exigência e a exigência dos protocolos de segurança. Então a gente está aí com máquinas para esse protocolo, né? Estamos com mini camarotes para ter essas reservas de espaços. Então teve três espaços diferentes, Cine Pirineus, Largo Beira Rio e o Rosário. Então, assim, os espaços são até para atingir vários públicos e vários lugares diferentes. Então teve uma exigência de uma pré-produção de vários meses, com documentos e papéis, porque veio um convênio federal do governo do estado de Goiás. E o governador e o secretário fizeram questão de ser presencial e de ter todos os protocolos de segurança para todas as pessoas, turistas e pessoas que vieram da cadeia musical e de artística. Foram 20 músicos selecionados no concurso. Foi difícil para a curadoria, porque tinha muita gente boa. Então foram 20 músicos incríveis. Quatro oficinas musicais com profissionais, com pessoas incríveis. Então foi assim, uma semana de respiro de música e arte em Pirinópolis, que é tão propícia para isso, uma cidade que é patrimônio, uma cidade que é linda. Cada canto é um flash, tem comida gostosa, tem artesanato. Então a felicidade é grande demais. E a equipe também nessa emoção e nessa energia. Então a gente sai com essa sensação daqui de dever cumprido. Estou muito emocionada. Sério. Estou muito emocionada. Estou muito emocionada. Estou muito emocionada. Estou muito emocionada.